Por que você acha que o mercado financeiro, obviamente que hoje é diferente, mas na época que você entrou, não é um mercado que era convidativo para as mulheres? Olha, a primeira coisa assim, que é um negócio que tinha em muitos lugares, né, acho que as piadas, muita piada machista, né, muito um clubinho ali dos homens. Era sempre difícil para as mulheres, porque era assim, ah, vamos para o bar, aí os homens, muitas vezes nem chamavam as mulheres, né, até, enfim, e brincadeirinha sem graça, brincadeira que hoje em dia se fazem, você fala, nossa, que que é isso? É, tipo, então tinha muito isso ainda, tem a questão histórica, né, então as mulheres, quando a gente fala de dinheiro, as mulheres foram inseridas, né, puderam ter cartão de crédito sem autorização do marido há pouco tempo relativamente, né, então eu não lembro o ano agora, mas é bem assustador assim. E sempre tem um estigma, não sei, né, cara, a gente sempre se refere que a mulher é a gastadora, nunca é a poupadora, né, tem esse lado. É, então muito, é, muita... É, investidora, né, que seriam... É, muitos preconceitos, assim, e é um funil também, né, acho que é um, é uma área que por muito tempo, ainda funciona muito assim, mas por muito tempo contratou engenheiro, administrador, economista. Então, eu já falei até no gênero masculino, né, porque são áreas que também tem esse percentual mais elevado do público masculino. Então, o funil acaba ficando, né, mais difícil mulheres no mercado financeiro. Mas, aí o que aconteceu, quando eu fui pro Bank of America, o Bank of America, naquela época, já era um banco que pensava muito em diversidade, Já tava com essa cabeça, inclusive, é que agora eu não sei mais se ele ainda tá nesse ranking, mas dos bancos globais, é um dos primeiros, assim, em diversidade. E, na época, quando eu entrei, o primeiro choque que me deu foi que a melhor analista da área era uma mulher, mãe de gêmeos. Nossa! Que é a Sarah, sempre falo dela, mas super minha amiga, e quando eu olhei pra ela, foi assim, rápido, eu falei, nossa, por que eu pensava aquilo? Olha ela, dá? Dá sim pra continuar e fazer uma carreira no mercado financeiro. Isso que era uma, né, óbvio, tinha outras também, mas eu olhei pra ela e ela já mudou o que eu pensava. Então, o poder da referência, né? Ótimo. E isso é... você vai escalando, né? Então...